Música Música Porta-feitas, estamos com uma vaidada, mnos temos no poste Vamos lá Quê o cabal? Com o ar! Tem que ser o nosso. Com o ar! Nunca para ir achar as medidas. Se está a tirar as medidas, vá forro! A escada, a escada! A tenda chegou lá! A tenda chegou lá! Está quase lá! Está quase lá! Só mais dois gás e já está lá! A tenda chegou lá com a aposta que está lá de motor! A tenda chegou lá! 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 A tenda chegou lá de motor manteiga! Vá premiá a escada! Vá ai na escada! Vá na escada! Vá ninguém aqui! Vai lá de força! Agora, o que é que se preocupa? Eu vou lá cima. Não está quase naquela cabeça. Eu vou dar tudo o que eu faço.